Governo do Estado de São Paulo concede uma entrevista coletiva, o governador João Dória fala neste momento, deve anunciar medidas e uma atualização do plano de flexibilização nesta quarentena do combate ao coronavírus. A gente acompanha o governador de São Paulo, João Dória. Manifestaram muita indignação com a postagem feita pelo Presidente da República em relação a recursos para os governos estaduais. E é importante que não apenas os jornalistas, mas principalmente a opinião pública, tenha a informação correta daquilo que representa o Pacto Federativo e aquilo que representa a destinação de impostos que são arrecadados nos estados e destinados ao governo federal. Os estados do Brasil destinaram ao governo federal em 2020 1 trilhão e 9 bilhões de reais. Volto a repetir, os estados e o Distrito Federal destinaram ao governo federal, no ano passado, 1 trilhão e 9 bilhões de reais em impostos. São Paulo foi responsável por 41% de toda a arrecadação federal nos estados. E apenas São Paulo contribuiu com 414 bilhões de reais em arrecadação para o governo federal. E recebeu de volta apenas 11% de tudo que arrecadou. Volto a repetir, apenas São Paulo contribuiu com 414 bilhões de reais desta arrecadação para o governo federal. E recebeu de volta apenas 11% do que arrecadou. Ou seja, 55 bilhões de reais. O fato é que os estados brasileiros sustentam a União. Isto é real. Este é o número. Esta é a verdade. E não o contrário. Não é a União que sustenta os estados brasileiros. São os estados brasileiros que sustentam a União. Vale ressaltar ainda que do total dos tributos federais arrecadados, 60,27% foram retidos pelo governo federal e não foram redistribuídos aos estados brasileiros. Apenas 39,73%, repito, 39,73% da arrecadação federal foi distribuída a estados e municípios. É, portanto, um mau exemplo. Mais Brasília e menos Brasil. Está na hora de mudar. Vacinação. A boa notícia, tendo em vista que a única solução definitiva para o Brasil sair dessa gravíssima crise da Covid-19, é a vacina. Até lá, evidentemente, temos que usar máscaras, nos proteger, evitar aglomerações, ter hábitos de higiene, sobretudo na lavagem das mãos, e evitar, evitar, evitar e evitar aglomerações de qualquer ordem, de qualquer natureza, sob qualquer alegação. Mas o que vai salvar o Brasil é vacina, é a vacinação. São Paulo vai entregar mais 21 milhões de doses da vacina do Butantan neste mês de março para o Ministério da Saúde. Repito, São Paulo vai entregar 21 milhões de doses da vacina do Butantan ao Ministério da Saúde para a vacinação dos brasileiros neste mês de março. É 17% mais do que o previsto anteriormente. E esta é a boa notícia. E por quê? Porque estamos aumentando o tempo de trabalho. Agora o Instituto Butantan opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, para agilizar a produção e a entrega de mais doses da vacina do Butantan para o Ministério da Saúde, para o atendimento de todos os brasileiros. Os brasileiros de São Paulo e os brasileiros do país. Repito que até o final de abril, portanto até o final do próximo mês de abril, hoje dia 1º de março, nós já estaremos entregando 46 milhões de doses da vacina do Butantan ao Ministério da Saúde. 46 milhões de doses da vacina do Butantan. E até 30 de agosto, outros 54 milhões de doses da vacina do Butantan. Estávamos originalmente previstos e contratados para a entrega dessas 100 milhões de doses até 30 de setembro. Já conseguimos antecipar em 30 dias. E a orientação dada por mim como governador de São Paulo ao Instituto Butantan, através do doutor Dimas Covas, é tentarmos acelerar o máximo possível, contratando mais pessoas, mais técnicos e ocupando 24 horas por dia a fábrica do Butantan para a produção de mais vacinas. Outra boa notícia, na próxima quinta-feira, quinta-feira desta semana, vamos receber mais 8 mil litros de insumos da vacina, vindos da China, do laboratório Sinovac, que mantém o acordo operacional de produção da vacina do Butantan, em conjunto com o nosso Instituto, aqui em São Paulo. Isso representa a produção de mais 14 milhões de doses da vacina. Portanto, quinta-feira, 8 mil litros de insumos chegarão em voo da China, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, pela manhã, garantindo, assim, ao Butantan, a produção de mais 14 milhões de doses da vacina para o Brasil. E sobre o programa de vacinação, também a informação de que, depois de amanhã, quarta-feira, vamos entregar mais 900 mil doses da vacina, já pronta e envasada para o Ministério da Saúde, para prosseguir a vacinação dos brasileiros. E o ritmo da vacinação em São Paulo, segue também num bom ritmo, e sobre isso falará a coordenadora do PEI, o Plano Estadual de Imunização, a doutora Regiane de Paula. Você acompanhou a palavra do governador do estado de São Paulo, João Dória, sobre a produção de vacinas pelo Instituto Butantan e também a chegada de insumos, né? Então, as duas notícias da semana é que, na quarta-feira, depois de amanhã, 900 mil doses da vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, doses prontas serão entregues ao Ministério da Saúde, ao governo, para que possa distribuir a estados e municípios. 900 mil doses prontas. E na quinta-feira desta semana também, a chegada de 8 mil litros vindos da China, devem chegar ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, são suficientes para produzir 14 milhões de doses da Coronavac, da vacina em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Daqui a pouquinho a gente volta a falar mais sobre o plano de vacinação aqui na programação da Band News FM. Meio-dia e 54 minutos.